Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Isa e hoje eu vou mostrar como fazer colar de papel reciclado utilizando uma técnica chamada killing. Essa técnica é uma técnica bem antiga que as floreiras utilizavam para ornamentação nas igrejas. Hoje em dia, vários artigos plásticos utilizam para obras de artes. É pouco conhecido, mas é uma técnica onde vocês enrolam o papel, fazem rolinhos de papel e moldam peças. Vocês podem fazer formatos diferentes, círculos, triângulos, coração, vários formatos, colar um no outro e criar uma peça. Eu vou ensinar como fazer colares. Eles ficam permeáveis, você pode passar cola com água, você dilui a cola na água ou verniz. E também vocês podem utilizar tinta para colorir, eles ficam coloridos da que vocês quiserem para combinar com looks. Vão precisar de peças de bijuteria para montar os colares. Pode fazer brinco, pode fazer qualquer peça. Existe um kit para essa técnica, que é um kit para a técnica killing, que vem com as tiras de papel já prontas, coloridas e com uma pecinha para vocês enrolar o papel com mais facilidade. Ou então, para quem tiver uma fragmentadora de papel, utiliza a fragmentadora e aí já vem a medida certa, a medida boa, a espessura das tiras para você fazer. Ou para quem não quiser, não tiver o kit nem tiver a fragmentadora, vocês podem fazer com papel, lápis e régua, a medida que, nesse caso aqui, eu utilizei mais ou menos 5 milímetros. A espessura de cada tira. E vocês pintam, ou quem não quiser ter o trabalho de pintar, personalizar, com papel já colorido. Então é isso, vamos lá acompanhar o passo a passo e a lista de materiais. Música 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 Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, dá um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Música Obrigada por assistir, um beijo e fiquem com Deus.